Boa pessoal, beleza? Seguinte, a gente está com os dois modelinhos da Nine Eagle Que é o Kestrel, eles tem o mesmo nome Kestrel 500, porém um é modelo coaxial E outro é modelo normal Com o rotor principal e o rotor de cauda Já seria para os olhos um pouquinho mais avançados Pessoal que já consegue voar, já tem uma certa experiência O ideal para iniciante seria esse daqui Vocês viram no vídeo que o Lucas fez Que realmente é um unicóptero muito dócil Muito fácil de voar Está com um preço excelente, a gente pegou uma promoção muito boa dele É um helicóptero muito conhecido no mercado europeu No mercado americano E está aí pessoal, Kestrel 500 Quebrou, não tem problema, a gente tem todas as peças Não é aquela coisa que você vai comprar E de repente quebrar e ficar jogado num canto Tem como consertar e continuar voando Só uma observaçãozinho O Radinho G2.4 Não vai te dar interferência, pode chegar e voar em qualquer local Bateria de lipo, carregador e bivolt Realmente está valendo muito a pena E os helicópteros são muito dócil É muito bom de voar mesmo É muito bom de voar mesmo É muito bom de voar mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá.